Bom dia galera, esse vídeo eu vou começar uma série de vídeos falando sobre revolução industrial O que foi a revolução industrial? A revolução industrial é o desenvolvimento do método de produção, do modo de produção em si O que vem a ser isso? A primeira fase da revolução industrial que eu vou enfocar esse vídeo é Por que que a Inglaterra foi a pioneira na industrialização moderna? Por causa de elementos como a questão da reforma agrária A reforma agrária é essa que foi motivada com ascensão da chamada de entre ao poder na Inglaterra A Inglaterra subiu ao poder Ela é a detetora do modo de produção da matéria prima Que eram as ovelhas que ofereciam lã para as terceiras lãs E a princípio Nessa fase ocorrem três etapas A etapa da Do artesanato Onde uma pessoa Fabricava todo o produto A etapa da Aparece a especialização Que é a produção em massa Máquina que criou-se oficinas amplas com várias pessoas que passaram a se especializar na produção de uma fase da produção de um determinado produto industrializado. Com o aumento da demanda ocorreu a substituição por máquinas. Nesse período, começa a ter um desenvolvimento inclusive de teorias como por exemplo a de Adrian Smith, o liberalismo, Karl Marx nessa fase e começa a surgir também o chamado movimento operário. Primeiramente com os ludistas que colocavam a questão do desemprego, a culpa nas máquinas e depois o cardismo que foi a fase de desenvolvimento do operário de forma política. É aí que cria-se os partidos de tendência socialista nessa fase. E nesse sentido galera, o pioneirismo britânico foi devido a questão da reforma agrária. de terras para chamada gentlemen, terras essa que era considerada do monarca. E a questão do carvão mineral que era abundante na Inglaterra. Por isso, corroborou com os ingleses sendo os pioneiros da industrialização. À medida que o mercado foi aumentando a demanda, passou a desenvolver os métodos. e nessa fase ocorre ocorre o apogeu de filosofias como o liberalismo, mais tarde um pouquinho o marxismo, tudo fundamentado em outro filósofo chamado Frederic Hegel. Frederic Hegel inspirou tantos membros da direita como membros da esquerda. e nesse sentido galera, isso é o que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Nos próximos vídeos eu vou continuar a temática, falando da segunda e da terceira fase. terceira fase essa que nós estamos vivendo ainda, que é o desenvolvimento dos computadores, da robótica, da inteligência artificial, entre outros assuntos pertinentes à revolução industrial. A transformação dos métodos de produção no regime, no momento histórico. que data da primeira fase da revolução industrial até a atual. No mais, espero que todos gostem desse vídeo, dê um joinha, dê um joinha, comentem aí. Não se esqueça de acionar os sininhos nas notificações e se inscrever no meu canal. E falou!